Bom dia! Hoje eu vim só dar um recado bem rapidinho aqui pra vocês sobre a areia Pro Gato Multigrãos, que vocês sabem que eu uso desde... foi em fevereiro do ano passado, tá fazendo um ano já que eu testei essa areia e é a que eu continuei usando, porque pra mim, eu sei que teve gente já que testou e não gostou, eu não sei, gente, eu não sei explicar pra vocês o que acontece. Às vezes uma pessoa testa uma areia e acha ótima e outra testa a mesma areia e acha péssimo, não sei, parece que a mesma areia se comporta diferente pras pessoas. Mas eu gosto da Multigrãos, eu consigo usar ela sem farinha de mandioca, tem vídeo dela aqui no canal, posso deixar aqui no box de informações e tem um vídeo dela comparando ela com a Grãos Pequenos, também da Pro Gato, eu acho a Multigrãos mais sequinho. Mas o que eu gostaria de dizer pra vocês... Ih, dei uma gaguejada agora! É que muitas pessoas estão escrevendo nas últimas semanas, perguntando se a Multigrãos saiu de linha, porque não acha mais na Cobás e não acha mais em lugar nenhum, ela simplesmente sumiu. Então eu escrevi pro pessoal da Pro Gato, comentando que vocês, quem tá procurando, não está mais encontrando se ela saiu de linha. E eles me mandaram esse e-mail que eu vou deixar aqui na tela, que não, a Multigrãos não saiu de linha, continua existindo normalmente. Então eu acho que o problema são as lojas que não estão comprando, não sei por qual motivo. Então vocês vão ter que solicitar na loja que vocês querem comprar. Se várias pessoas pedirem, eles verem que as pessoas têm interesse, provavelmente eles vão comprar. Então a Multigrãos, ela é um saco de 10 quilos, aqueles de 4 quilos são as outras versões, tem que ler ali escrito, não é nem a Grãos Pequenos e nem a Grãos Médios, está escrito Multigrãos. Ela tem a versão com perfume e sem perfume. Eu uso sem perfume. Não acha que vai interferir em alguma coisa com perfume, se o gato vai se incomodar e não vai querer usar areia? Acho que não, acho que não acontece isso. Quem quer comprar com perfume pode comprar. Imagino que o preço seja um pouco mais caro, porque geralmente com perfume é mais caro. Mas eu uso sem perfume. Então só pra dizer pra vocês que não, que ela não saiu de linha, ela continua existindo. Então vocês têm que cobrar da loja que vocês querem comprar. Chega lá e diz, ó, eu quero comprar a Progato Multigrãos, pra eles fazerem o pedido. Espero ter ajudado. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.